Programa Política de A a Z, com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Tempero da Baiana, Avenida Pan-Americana, 56 Nova Caruaru. É hora do Política de A a Z, a gente começa esse programa agradecendo aos nossos parceiros, Tempero da Baiana e Decore, e a gente também aproveita para lembrar que hoje ainda não foi possível a gente fazer no estudo da Rádio Cidade, mas a gente está organizando para ser o programa, ou o próximo ou o outro, ser realizado lá, tá certo? Vamos começar pelo tema do programa, Mário Flávio? Douglas Sintra pode ser o candidato apoiado pelo PSL, a Prefeitura de Caruaru, mas não era Manuel Santos, por Jesus. Não, é só especulação, né? Falando em especulação, se a gente entrar na história do Douglas Sintra, o programa anterior teve uma repercussão enorme, né, por causa daquela possibilidade de Toninho ser o vice de Raquel Lira, e o pessoal lá que está com deputado, Toninho já se estressou, disse que tem essa possibilidade, e a gente lembra mais uma vez, né, que aqui a gente está especulando o que se fala nos bastidores da política, as pessoas se estressam sem necessidade alguma. Mas, voltando aí à questão de Douglas Sintra, pois é, o Manuel foi anunciado como o pré-candidato aí do partido a prefeito. Ele lembrou bem na entrevista que ele concedeu lá na hora, você vai lembrar disso, que ele apenas foi citado, que no ano que vem eles vão se reunir de novo para decidir se ele é mesmo o pré-candidato ou não. É um possível pré-candidato. É um possível pré-candidato. Aí, então, ganhou força nos bastidores aí, é mais uma especulação, né, do nome, de Douglas Sintra, o ex-senador da República, né, que foi senador por dois anos, naquele mandato que Armando Monteiro virou ministro Dilma, e aí o Douglas tem uma conversa com o pessoal do PSL. Eu falei com o Douglas essa semana, Renata, e ele disse o seguinte, que tem um diálogo, uma conversa muito boa com o Manuel Santos, existe uma possibilidade do Douglas Sintra assumir a Sudene aqui em Pernambuco, e caso isso acontecesse, ele tem vontade de ser candidato a prefeito, de repente ele poderia ser o nome aí do partido, o nome da legenda, para ser indicado aí, para ser o candidato do partido PSL aqui em Caruaru. Lembrando que o PSL deve ter uma junção aí com alguns partidos de direita, para apresentar esse nome. Inclusive o próprio partido que vai ser criado pelo Bolsonaro deve fazer parte dessa frente. Me diga uma coisa, e a relação de Douglas com o governo Dilma? Foi uma relação ali, digamos, da questão dele estar como suplente de Armando. Douglas é empresário, Douglas foi a favor da reforma trabalhista, foi a favor da reforma da Previdência, então são pautas que divergem, do que ele pensa com relação ao PT. O PT é contra as reformas, por exemplo. Então ele estava na suplência de Armando, Armando também é a favor da reforma, das reformas, né? Estava numa questão ali, mais, digamos, de conveniência política, o PTB estava lá, Douglas é do PTB, então eles estavam lá. Mas eles nunca foram petistas, e nunca foram de esquerda. Eu acho que eles se identificam mais com o perfil centro-direita. É, os momentos que a política termina levando. Na verdade, o Douglas ia ser candidato a deputado estadual em 2012, em 2010, aliás. E aí Eduardo Campos fez uma conjuntura aqui para contemplar todos os aliados dele. Ele chamou o Douglas Sintra, Armando Monteiro, disse, olha, coloca o Douglas como suplente de senador, e aí arrumou aqui para todo mundo, para a Raquel na época, para a Laura Gomes, para a Zequeiroz, para a Vônei, e ficou todo mundo no balaio só. Foi um arrumado, digamos assim, que Eduardo Campos conseguiu naquela época, e aí contemplou todo mundo. Mas Douglas nunca teve um perfil, digamos assim, de esquerda. Aliás, cada um sabe curioso. Os políticos que têm mais perfis, teriam mais perfis de direita, eles às vezes orbitam na esquerda, e os que têm mais perfis de esquerda, às vezes orbitam na direita. É uma cidade, é um país, né? São as circunstâncias da política. Mas ele pode ser o candidato, sim, aí do PSL ano que vem. Vamos seguindo com política de A a Z, ainda repercutindo bastante, né, a liberdade do ex-presidente Lula, né? E aí teve uma reviravolta e acabou sendo solto, mas continua. Aliás, ele já estava em campanha dentro, mesmo inelegível, mas ele viveu a vida toda em campanha, mesmo quando estava preso. Até a primeira entrevista. Quando ele considerava a primeira entrevista para a Mônica Bergamo da Folha, aí avacalhou, né? É um negócio que todo mundo tem entrevista. Mas aí teve aquele encontro, né, na casa da Renata Campos, teve uma galera massa que foi lá, lá em Recife, atrás de Lula, e quem caiu nos braços do ex-presidente Lula foi o Zé Queiroz. Ignorou totalmente Ciroca, né, o Ciro Gomes, e foi lá, meu amor. É, né? Algumas pessoas chamam ele de Ciroca. É, tá bom. Então, o Zé Queiroz, ele... Todo mundo sabe que Ciro Gomes, na semana passada, concedeu três entrevistas duríssimas à do jornal Eu País. Foi a mais pesada de todas, dizendo que Lula é enganador de gente, que não passa nenhum fanfarrão. Bateu pesado no ex-presidente Lula. Mesmo o Zé Queiroz sendo do PDT, que é o partido de Ciro, Vônei também, que é o presidente estadual, eles completamente ignoraram as falas de Ciro. Foram lá no último fim de semana, teve o Festival Lula Livro no Recife. Foi abraço, foto, tudo que você imaginar, postagem em rede social, eles totalmente a favor. O Zé Queiroz quer sim, o ano que vem, ser o candidato de Lula em Caruaru. Ele vai ter que convencer o PT. O PT daqui quer lançar a candidatura própria, mas aí ele vai ter que ter esse desafio aí, de ter Lula no palanque dele, pedindo votos, que o Zé Queiroz acredita sim, que Lula é o melhor cabelo eleitoral, nesse momento, no Brasil, para Caruaru. Por isso ele quer sim, ser o candidato de Lula. Pronto. E pai Lula continua tendo que dar o aval a algumas candidaturas e hoje ele estaria aí no meio entre o João Campos, o filho do Eduardo Campos e a Marília Reis. Olha, Lula nunca foi... Marília Reis ainda insiste nisso. É, Lula nunca foi tão Lula como ele foi sábado passado no Recife. Ele chegou pela manhã, foi recebido por Renata Campos e João Campos e toda a cúpula do PSB. Almoçou com eles, foi no Festival Lula Livre e jantou com Marília Reis, com toda a cúpula do PT. E se ele tiver que rifar Marília Reis de novo, o ano que vem, ele janta com ela, almoça, bate foto, dá a benção. Mas chega e diz, olha, o candidato lá é João Campos e vamos manter essa aliança com o PSB. Ele é assim, Lula é pragmático, ele não está nem se importando para o que o povo pensa e como ele tem uma legião de seguidores que tudo o que ele faz aplaude, então está tudo certo. Eu acho que a palavra é essa hoje para o Brasil, seguidores, né, Mário? Eles falam para os deles, né, Mário? São bolhas. É, e aí a gente viu uma pesquisa do Ibope divulgada recentemente que mais ou menos comprovou isso, que cada um fala para o seu nicho, que cada um fala para o seu povo, que é o grau de rejeição, né? Segundo a pesquisa, 43% da população rejeita o PT e 50% rejeita o PSL, que é o partido do presidente Bolsonaro. É verdade, então isso mostra que o Brasil é um país dividido, isso mostra que o Brasil está um país intolerante, isso mostra que o Brasil está um país que às vezes está insuportável. Você lembra que no show semana passada lá da Espetora Muridio aqui em Caruaru, Espetora Muridio. Espetora Muridio aqui em Caruaru, quase tinha briga. Pois é. Tinha 50 pessoas na plateia, sei lá. É, era um público pequeno e aí um gritou, Lula livre e o outro Lula é corrupto e por pouco nos estragaram o show. Dois adultos, dois homens adultos, adultos. Cheio de criança adolescente. Muita criança adolescente e a esposa de um até ficou assim, tipo, ai que vergonha. Mas é o que está acontecendo, assim, as pessoas estão tão intolerantes, tão sem noção, um para gritar por um partido e o outro para acusar e ir em cima, pelo amor de Deus. O pior de tudo, dois homens barbados adultos passando por essa vergonha. Que papelão, viu? Que vergonha. Vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, daqui a pouco tem mais política de razão. Decore e revestimentos especiais. Um toque de requinte e bom gosto para o seu ambiente. Agora em novo endereço, Avenida Gaminon Magalhães, 1485. Decore e revestimentos especiais. 8131375226. Oi, gente! Olha a Baiana aqui vai passando rapidinho para dar um aviso para vocês. aqui no Tempero. Além das nossas acarajés, murquecas deliciosas, tem a nossa feijoada de sexta-feira e sábado. Não perca! Gente, e as novidades do cardápio tá demais! Lambretta, a pérola negra da Bahia. Venham provar o nosso peixe frio. Olha, é muita novidade. Não vou falar tudo não porque vocês têm que vir para conferir. Beijo! Política Diaz é de volta e a gente traz novidades sobre a política lá em São Caetano, né, Mário Flávio? Pois é, rapaz. Olha, o prefeito Jadiel Braga que vai concorrer à reeleição ano que vem, ele é do PSD e ele recebeu um importante apoio. O doutor Hidelfonso, que foi candidatar prefeito em 2016, né, inclusive contra Jadiel, ficou em terceiro lugar. sempre uma figura bastante querida na cidade, aderiu ao grupo do ex-prefeito. O doutor Hidelfonso especulava-se que ele poderia ser candidato de novo ano que vem lá pelo MDB. Ele que é do partido foi levado por Tonigel e Raul Henrique para o MDB, mas o Hidelfonso quando foi semana passada bateu o martelo e aí agora faz parte do grupo de Jadiel Braga. Hidelfonso foi levado por Rafi Edelon. O Rafi Edelon que foi nesse meio de campo aí, ele é presidente do PSD Municipal aqui, é pré-candada prefeito de Caruaru, conversou com o Hidelfonso, foi uma conversa longa e aí após um diálogo interessante, houve um entendimento e agora o doutor Hidelfonso pode ser, pode ser não, ele apoia o grupo lá agora não se sabe se ele vai ser candidato ao vereador, de repente pode ser o vice do doutor Jadiel, mas o fato é que é um importante reforço aí faltando um ano para a eleição. A eleição lá em São Catano é curiosa, é uma cidade pequena a gente falou sobre isso aqui, mas que já tem sete pré-candidatos a prefeito lá, uma cidade que tem poucos eleitores, mas todo mundo quer ser candidato lá, então quando você consegue um aliado assim é importante, principalmente para o doutor, o Jadiel Braga que vai participar da reeleição e principalmente a figura que acrescenta valor, é o caso do doutor Hidelfonso, super gente boa, bastante querido e aí reforçando o palanque do Jadiel. Vamos entrando nas pautas mais levinhas já para ir para a reta final aí do Política de Azee, esse fim de semana a gente esteve na praia de Itamandaré, mas a gente sempre está frequentando aquele trecho ali, porque minha mãe já sabe, mora em Maragujim, então a gente vez ou outra está por lá e sempre que a gente passa por aquele trecho ali da Mata Sul, o primeiro trecho que é o chatinho que é a Grestina Catende e o segundo Catende até a BR-101 e o outro pedacinho que é aquela de água preta até o trevo que para a direita vai para a barreira e para a esquerda vai para a Tamandaré. Sempre estradas muito ruins e a gente toda vez que passa lá se pergunta, já perdeu vários pneus lá, né Maragujim? Se pergunta como é que ninguém olha para aquele pedaço ali, como é que o governo do estado não atua, a gente só vê a operação tapa-buraco, mas é que tapa-buraco safado que quando passa 10 carros e se cai uma chuva já era. Então esse assunto foi falado lá na LEP pelo deputado estadual o Tony G. É uma pauta estadual mas que com foco aqui, né Maragujim? Porque a galerinha daqui é a maioria que pega aquele trecho. É verdade, né Renata? O deputado pediu a gente espera que ele seja atendido daquele aliado do governador. Pois é, né? Agora fica essa reclamação aqui, né? Porque a gente vai parar isso praticamente. Por exemplo, nós fomos esse fim de semana passada e vamos daqui a 2 ou 3 meses sei lá de novo, ninguém sabe. E o pessoal da Mata Sul que passa por ali? Mas o pessoal que trabalha diariamente ali, por exemplo, de Palmares, Catende, Água Preta, Agrestina, que vem pra Calauru todos os dias ou volta por necessidade seja de saúde ou de emprego ou de fazer compras mesmo aqui na região, passa por esse perrengue todo dia. É um absurdo, né? Essas rodovias que cortam o Agresti, Mata Sul que são tão mal cuidadas. Aliás, o governo Paulo Câmara deixou muito aqui a desejar no que diz respeito à manutenção de rodovias. É uma buraqueira total, parece uma tábua de pirulito onde você vai, né? E é feito o sedice. Só tem trabalho de... Tapa buraco. Tapa buraco paliativo. Não tem uma obra assim que você... Estruturadora de verdade. Eu acho que tem que tirar, raspar aquilo ali, tudo e fazer outra. E se fosse um negócio duplicado seria uma coisa... Eu acho que com certeza as pessoas usariam mais esses trechos porque encurtam. A gente tá falando desses. A gente pegou um recentemente por Vitória que deu na BR-101 pra gente ir pra Ipojuca. Outro desmantelo. Muito carro, muito caminhão pra ir pra Suape. E muito buraco. Muito buraco. Parte sem asfalto nenhum. Então, realmente, o governo do estado deixa muito a desejar. E se os deputados conseguirem, aí como o Mário falou, Tony já é aliado do governador, conseguir realizar essa pauta, vai ser muito importante. não só o Tony, mas naquela região ali da Mata Sul tem muitos deputados também. Muitos nomes importantes na política pernambucana. Então, se todo mundo se juntar pra forçar o governador mesmo a tomar uma posição sobre essas estradas, seria um feito importantíssimo como o Mário tá falando. Não só pro turismo, daquelas praias do litoral, mas pras pessoas que trabalham naquele trecho. Palmares é uma cidade de polo, tudo leva pra ali naquele pedacinho. Então, nada mais justo do que um olhar diferenciado do governo do Estado e dos políticos em relação a essa pauta. Vamos seguindo ainda no clã, no clã do GEL, que não é GEL, ela acerta, a Miriam Nacerda tá aí organizando o seminário do MDB Mulher, vai trazer duas figuras importantes. Isso, dia 22, na próxima sexta-feira vai ser realizado aqui um seminário do MDB Mulher que vai contar com duas figuras bastante importantes hoje na política nacional. A deputada Tabata Amaral, que é do PDT, mas ela vem falar também, e a senadora Simone Tebet. As duas hoje, elas conseguem ter amplo destaque, seja no senador ou na Câmara. Então, Miriam Nacerda tá coordenando esse evento aí. Trata-se de um evento Mulher Mais Política, que é o título do evento. Vai ser realizado gratuito pra quem tiver interesse lá. Vai ser no próximo dia 22, às 9 horas, amanhã, até as 14, lá no De Branco, recepções, no Recife. Então, é um evento importante, mostrando que o MDB segue vendendo, o MDB segue se movimentando. Ninguém sabe se eles vão realmente ter protagonismo ou vão seguir aí, seguindo o andor do PSB aqui em Pernambuco. Mas, mostrando que não só de pré-candidatos, mas realizando eventos como esse e trazendo duas figuras que são importantíssimas hoje, que é a Simone Tebet e a Tabata Amaral. Então, deve ser um debate de alto nível, deve ser um debate interessante que vai acontecer. E aí, os parabéns aí pra Miriam e do MDB que realizam esse evento. Falando em evento, Renata, você ia falar alguma coisa? Não, era a última pauta, mas tem uma outra coisa aí. Não, falando em evento, que a gente também vai realizar um evento aqui no dia 25 de novembro, últimas vagas é pras eleições de 2020, sabe que tá valendo, vai ser no Recife também. Ele até pediu pra gente divulgar aqui o Marcelo Kumaru, que também faz parte do grupo político do Tony Gel. Ele vai estar junto com o Edmar Lira, que é jornalista, e com o Paulo Bismarck, advogado especialista em direito eleitoral. Eles estão realizando esse evento, com dicas, com questões envolvendo aí. Você pode ir lá no meu blog, acessar a matéria, você vai saber como se escreve, né? E a gente vai realizar um evento desses também aqui, já no ano que vem, aqui em Caruaru, já na Rádio Cidade. Falando em Rádio Cidade, todo mundo pergunta, e a Rádio Cidade? Aproveita aí, Renata. Tá chegando, minha gente, tá chegando. O estúdio tá quase pronto, como a gente falou no início do programa, que a gente queria fazer esse programa lá hoje, mas ainda faltam alguns ajustes, faltam alguns pequenos trâmites, a gente já tirou as fotos com a equipa essa semana, foi super animado, mas em breve, em breve a gente vai dar, vai divulgar a data oficial que a gente vai entrar no ar. A gente espera que seja ainda esse ano, ainda esse mês. Vamos encerrar com a eleição do Central saiu. Saiu. A Bemos, presidente. Saiu, né? De uma disputa acirradíssima, o Alexandre César, que é mais conhecido aqui como Alexandre do Carrancão, foi eleito, teve 55 votos contra 53, do Silvado Oliveira, e 39, do Ayrton Júnior. Então foram dois votos aí, Alexandre já anunciou o nome do novo técnico. Se alguém deixou de votar da outra chapa, é que confusão. É verdade, anunciou o nome do novo técnico, anunciou também já as primeiras contratações. Eu vi a movimentação dele nas redes sociais. Estão mostrando que o Central vem se organizando já pensando no ano que vem. Também saiu o arbitral do Campeonato Pernambucano, iremos ter um campeonato que começa em janeiro, começando com o clássico entre o Nautic Esporte e os aflitos, e o Central jogando em casa. O curioso é que esse ano mudou a fórmula, você pode ir lá nas minhas redes sociais que vai ter todos os detalhes desse campeonato. E a gente pode ter notícia boa hoje para os torcedores do esporte, o esporte joga hoje em casa, e uma vitória aí garante o acesso à volta do esporte. Se subir quarta-feira eu fui ver a camisa do Leão. A primeira divisão. Vem não. Vem sim, eu xixi. Agora pronto. Agora deu anúncio. Ó, tá bom. Eu esqueci de passar o arroba, arroba cidade 99.7, tá? O Instagram da Rádio Cidade. Cheiro. Tchau. Programa Política de A a Z com Mário Flávio e Renata Torres. Oferecimento Tempero da Baiana, Avenida Pan-Americana, 56 Nova Caruaru. Realização Produtora Claquete.